O José Roberto comentou, gostou do som do violão. Esse som aqui, a peça que vai atrás do violão também. Tem aquela brincadeira que o pessoal faz, o motorista também. O cara pilota bem, o Ayrton Senna, fala do carro do cara. O carro do cara é bom, mas aquela peça que vai entre o banco e o volante, é uma peça que ajuda também. É claro que eu comentei num vídeo anterior essa coisa de tocar o violão e tirar o som. É claro que a gente tem que cavar bem o som para sair um som legal. Tem a questão da unha, tem a questão do tamanho da unha também, tem a questão de onde você toca na corda, que é importante para caramba. Se você tocar aqui no cavalete, fica um som bem diferente. Fica bem mais metálico. Agora na boca. Bem delicado. O ângulo também influencia. Se eu tocar com esse ângulo aqui, eu tenho um som. Esse ângulo de mão aqui. Agora se eu mudar o ângulo, fica mais magro o som. Certo pessoal, a gente tem esse som aqui mais magro se eu usar esse ângulo. Se eu usar esse, eu tenho um som mais cheio. É claro que isso aí vai depender da sua mão, vai depender da unha também. Como é que a sua unha está. Tem gente que lixa a unha de uma outra maneira. Então vocês reparem que é bem complexa essa coisa do tirar o som do violão. O som vai depender do violão, vai depender das cordas, vai depender de como você toca no violão. O som vai depender do violão, vai depender do violão.